Entre os 57 projetos selecionados pelo governo para a venda ou concessão, estão 14 aeroportos. Localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, eles são responsáveis por 19% do movimento de passageiros aéreos do país. A previsão é que sejam leiloados no segundo semestre de 2018, e a expectativa do governo é que as empresas que assumirem a administração invistam cerca de 6,4 bilhões de reais nos aeroportos. Em 14 aeroportos que vão a leilão, o mais atrativo é este aqui, o de Congonhas, em São Paulo. E os números explicam porquê. No ano passado, o Terminal Paulista registrou cerca de 200 mil pousos e decolagens, e foi o segundo mais movimentado do país, com 20 milhões e 200 mil passageiros, 10% de toda a malha aérea brasileira. E essa eficiência gera lucro. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 137 milhões de reais. Por conta desse potencial, Congonhas será leiloado sozinho. A ideia de passar a administração do Terminal para a iniciativa privada agrada quem utiliza o aeroporto com frequência. Eu acredito que possa ser bom, que possa melhorar um pouco mais. Acho que num processo licitatório de uma concessão bem formulada, eu acho que tem tudo para dar certo. Nos outros países, sempre que a iniciativa privada entra, as coisas tendem a melhorar. Há estudos que mostram que concessões acabam sendo mais eficientes do que o investimento público direto. O aeroporto não é só o aeroporto em si. Ele tem uma série de serviços adicionais, rede hoteleira, restaurantes, entretenimento e tudo mais, para que haja um bem-estar maior para o usuário do serviço de aviação que vai ter que passar por lá. Terminais leiloados pelo governo a partir de 2012, como os de Brasília, Viracopos em Campinas e Confins em Minas Gerais, receberam da iniciativa privada mais investimentos. A infraestrutura, o conforto e o atendimento ganharam em qualidade e eficiência. Na última pesquisa de satisfação realizada em julho pela ANAC, estes três aeroportos aparecem entre os cinco melhores do país e o de Campinas está em primeiro lugar. Os passageiros esperam que os próximos a serem privatizados também ganhem em qualidade. Vai melhorar muito para o cidadão, para quem utiliza os aeroportos ou qualquer outra coisa que vai ser privatizada dentro do Estado.